Oi galera, o que se fala? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo muito maneiro pra vocês Mentiras que toda mãe fala Então já deixa o seu like aí embaixo, a nossa meta de likes é 70 mil likes Capricha porque eu sei que vocês conseguem E se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva pra fazer parte da nossa galera Galera que tá crescendo muito por sinal, então se inscreve logo E se você quer assistir Se prepare e vamos nessa! E galera, o nosso livro já está em várias livrarias Então corre pra livraria mais perto da sua casa, né? Isso aí, garante o seu livro E se você quiser comprar pela internet, é o primeiro link da descrição Vamos pro vídeo? Vamos! Minha filha, menina, acorda, acorda Olha só, já são 7 horas, você tem prova hoje 7 e 15, levanta! Pronto, pessoal! Pronto, pessoal! 6 horas? Não Mãe, essas são 6 horas! Tá zoando comigo! Meu Deus! Susto que eu tomei Ai meu Deus, olha só que bagunça Olha essa menina desse papel aqui, jogado e não guarda Vou jogar tudo fora Ué! Cadê minha revisão de matemática? Eu tinha posto tudo aqui Não é possível, será que tá aqui embaixo? Gente, que isso? Eu não posso perder isso não! Se eu não vou fazer alguma prova, não vou ter de ser Ai meu Deus! Ô mãe, mãe, abre aí, abre aí! O que que foi, menina? Tá fazendo hidratação aqui, né? Ô mãe, pra chansão, olha só Lá na mesa da sala eu deixei 3 papéis Porque eu fiz uma revisão de matemática E você viu? Não, de papel nenhum não, menina Papel na mesa não Ai, mãe, você jura? Eu juro Ó, pergunta pro teu pai e pro teu irmão Aí você tem maninha de pegar e jogar fora as coisas, entendeu? Pergunta pra ele, vai voltar aqui pra mim Ai meu Deus, você jogou fora? Você jogou fora? Eu tô... Ai, eu nem sei, eu nem sei Ai meu Deus! Mãe, mãe, vem cá, mãe Fala minha filha, pode falar Mãe, olha só, você acha que ainda dá pra crescer? Crescer? É, tipo assim, ficar do seu tamanho Ah, mamãe é alta, né? Eu acho que você não vai crescer ainda Porque você tem 20 anos agora A pessoa cresce até uns 30, uns 32 anos Então, dá pra crescer Sério, mãe? Sério Ai, nossa, obrigada que eu tinha visto que só crescer até os 20 Mas se você falou, né? É, minha filha Ai, que bom Vai crescer, sim Ai, que bom Tadinha da minha menina Oi, meninas Olha só o meu cabelo Eu passei um pouquinho de gel nele Ele ficou com esse cachinho super lindo Menina! Ai, mas eu não acredito Você atrapalhou meus stories O que você quer? Ô, menina Vem aqui me ajudar com um negócio de celular aqui Que eu tô com dúvida É rápido? Não, é rapidinho Vem aqui, rapidinho Rapidinho Dois minutos Fala, mãe Então, menina Sabe que seu pai me deixou telefone aqui, né? Esse telefone novo vinho pra mim Só que esse daqui, ó Antigo, é diferente do outro Ele passa por YouTube Eu queria que você passasse de contato Desse antigo com o novo Passa aí, por favor Passa aí, minha filha Mas vai demorar, mãe Ah, rapidinho Tu faz isso Tu é tecnológica A gente sabe mexer nesses negócios Eu não sei Vai demorar Você falou que era rapidinho Pega aí, minha filha Vai, passa rapidinho Caramba Eu tava falando com o pessoal lá do store Dois mil anos depois Pronto, mãe, acabei Ah, acabou Ah, obrigada, minha filha Olha só Muito obrigado Tá Não Eu queria te pedir outra coisa também É rapidinho Tá bom? É Pra você baixar seu aplicativo Não, mãe A gente já tinha falado que era rapidinho E falou que era só contato Agora a gente tem que pedir outra coisa Ah, não Não fazia nada, não Minha filha Eu te dei tanta coisa já Tá, minha filha Você não vai me ajudar com o celularzinho aqui, minha filha Menina, tá assistindo o seu filminho no Netflix Eu tô indo, tá? Tá bom Tá bom, mãe? Oi, minha filha Eu tô indo Só vim de sala Eu tô avisando que eu tô indo Não precisa me levantar Eu vou no shopping rapidinho Vamos lá no shopping Ah, mãe Aproveita que você vai no shopping Traz o hambúrguer pra mim em duplo Aquele que vem com duas carnes Dois queijos E pede um adicional de bacon E dois molhos de barbecues Ah, e traz também um hambúrguer Por favor, tipo, martinho Eu gosto muito Olha só, eu tô sem dinheiro Eu não vou trazer nada Entendeu? A sua avó fez comida Tem carne moída na geladeira Mas, mãe, então Você vai fazer o que no shopping sem dinheiro? Eu vou... Não te interessa? Não te... Você é minha filha Vai lá ver seu filme E eu, mãe Cheio de fome Cheguei, menina Nem demorei, né? Foi rápido até Demorou muito, mãe E cadê meu lanche? Você trouxe? Não, não Falei que tava sem dinheiro, né? Não trouxe Nem eu comi E o que tantas coisas é essa aí? Não, isso daqui é... Que eu ganhei, menina Ganhou? Ganhei Eu... Eu ganhei Ganhei de quem? Ganhei o sorteio Que tu tá tendo no chão Eu vou lá dormir, tá? Mãe Oi, menina Fala Tô barrendo aqui Pode falar Eu tô indo lá no casamento da Robertinha O que você achou do meu look? Ah É Você vai assim? Aham Gostou? Ah, tá bonita, né? Você é bonita de qualquer jeito Vai lá, filha Ah, eu quero até soltar aqui Eu tô prendendo Ah, tá Tu vai com esse penteado assim? É, bem... Bem assim Tá bonita, né? Tá, vai lá Tchau, filha Tchau Tchau, mãe Nossa, é um menino descuidado Tá dizendo, né? Tá rindo igual homem Oi, minha filha Pode falar Então, mãe É que eu queria te contar uma coisa Conta Conta, menina Fala, minha filha Ah, fala, Felipe Vai machucar Eu tropecei, amor Oi, mãe Oi, pai Oi, gente Tudo bom? Eu tô aqui pra mostrar pra vocês O meu cabelo Olha o resultado dele Eu fiz pra ser um creminho diferente Menina Acredita Atrapalhou meus stories É porque a mãe gritando, entendeu? Mas tem que... Eu falei com a mãe Ah, mãe Você falou o nome pra mim? Que? Tu vira a mãe Não, a mãe vai estar na sala Fala, mãe Então, menina Eu tô com dificuldade aqui Você sabe que meu pai É seu pai e o... Meu pai não É seu pai É com dificuldade Vai demorar Não, não Foi um erro, né? Mas a mãe vai ter que passar um por um Amanhã Eu sou a filha Você é a mãe, tá? E aí, galera Você já ouvirou alguma dessas mentiras? Se você já escutou Comenta aqui embaixo Porque a gente quer muito saber E não esquece de deixar o nosso like A nossa meta é 70 mil likes Eu sei que vocês conseguem E não esquece de se inscrever no canal É muito importante que você se inscreva Então desce um pouquinho a tela E clique em inscrever-se Você que é novo Seja muito bem-vindo Agora vamos escolher o pessoal do Insta? Vamos E o escolhido do Instagram Foi o Marcos Vieira E pra você também ser escolhido É muito fácil É só você tirar um print Mostrando que é inscrito aqui no canal E mandar pra gente lá no Instagram Agora a gente vai curtir E comentar a foto do Marcos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau